Olá, o mês de setembro é dedicado a algumas campanhas de conscientização. Uma delas é sobre a inclusão de pessoas com deficiência. Aqui em Campinas nós temos uma lei. É de autoria do vereador Jorge da Farmácia, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência e instituiu a campanha Setembro Verde. Com o objetivo de desenvolver durante todo o mês ações que promovam a inclusão das pessoas com deficiência. Eu só tenho a agradecer por mais um ano de vida dessa lei. Espero que ela prolifere e cresça cada vez mais. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 24% dos brasileiros, o equivalente a 45 milhões de pessoas, possuem algum tipo de deficiência. São pessoas que enfrentam dificuldades de inserção social e de exercer uma função profissional. Eu frequento muito ali o Taquarau, eu frequento a Pedreira do Chapadão, o Bosque. E às vezes tem algumas crianças com alguma deficiência e se tivesse qualquer brinquedo adaptado para eles, você certeza absoluta conseguiria tirar um sorriso do rosto deles. Eu vejo que eles brincam, eles ficam olhando, eles ficam observando as outras crianças e criança gosta de criança. Então eu acho que a nossa meta vai ver se a gente consegue esse parque adaptado para que as crianças possam brincar com as outras. Apesar da importância e da obrigatoriedade legal, a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho formal ainda é pequena. Pouco mais de 400 mil estão empregados, o que corresponde a menos de 1% das pessoas com deficiência no país. Os desafios são muitos, eu acho que essa comissão vem trabalhando, vem trabalhando constantemente, principalmente para a inclusão. Agora nós vamos falar sobre o profissional que é responsável por planejar programas de alimentação para as pessoas e que tem um papel fundamental no bom desempenho dos atletas, o nutricionista, que comemora o seu dia em 31 de agosto. Nós fomos saber o que é que eles têm para comemorar. Tem muito para comemorar, né? A gente vê que hoje em dia as pessoas estão se preocupando muito mais em se alimentar melhor. O aumento de pacientes em consultório tem vindo, assim, aumentou muito a quantidade de alguns anos para cá. As pessoas estão mais conscientes do que o alimento pode fazer para a saúde, que previne doenças ao invés de tratar. Então, uma alimentação saudável visa o futuro, visa saúde, longevidade, viver com qualidade. Então, as pessoas estão muito mais conscientes disso, com tanta coisa que tem na mídia hoje em dia, sobre alimentação. Muita coisa se fala, né? Muita coisa errada também, mas muita coisa certa se fala na mídia. Então, isso é legal, porque as pessoas estão muito mais conscientes do que evitar, do que consumir. E alimentos mais naturais, né? As pessoas estão consumindo muito mais. E estão preocupadas com isso, né? Isso que é o principal. E o que é possível prevenir com a alimentação saudável? Dá para prevenir doenças cardiovasculares, prevenir e tratar também, né? Prevenir problemas estomacais. Existem alimentos que ajudam até em pacientes com problemas, por exemplo, de autismo, dietas específicas. E alergias alimentares. Às vezes as pessoas não associam, né? Mas rinite, bronquite, tem muito a ver com alimentação. Então, tudo isso melhora. Se você tem uma alimentação saudável e, claro, né? Guiada por um nutricionista, que é o que vai te guiar certinho para não fazer nenhuma loucura, né? O Saúde e Bem-Estar fica por aqui. Até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho